Para uma pizza de tapioca fácil e rápida, comece cortando de 8 a 10 fatias de calabresa. 3 fatias de cebola. Corte em rodelas. Reserva. Azeitonas picadas a gosto. Rale 1 colher de queijo parmesão fresco. Reserva. 80 gramas de queijo mussarela. Para a massa, coloque em uma tigela, 2 ovos, o parmesão, uma pitada de sal, 8 colheres de sopa de tapioca. Misture muito bem. Numa frigideira de 24 centímetros, pincele margarina ou manteiga. Coloque metade da massa. Espalhe bem na frigideira. Levantando as bordas, vire e desligue o fogo para colocar o recheio. Passe 2 colheres de molho de tomate. Acrescente a mussarela. A calabresa. A cebola. A cebola. A cebola. Ligue o fogo novamente, tampe e deixe até derreter o queijo Gostou da receita? Então curta e compartilhe com os amigos Gostou da receita? Então curta e compartilhe com os amigos Essa receita rende duas pizzas de tapioca Mais uma sugestão de presunto e queijo Até daqui a pouco com mais uma receita pra você Tchau, tchau!